Estamos voltando aqui, vamos conhecer o OnlyCans, vamos ver qual é a desse joguinho. Salve, salve meus amigos do canal Rodolfo Clash. Sei lá qual é a desse joguinho OnlyCans. Foi indicado aqui, vamos ver lá. Ganso indicou esse jogo. Esse é o Desconfio, que é uma coisa que quem sabe no YouTube me enche o saco. Se eu botar pra lá é melhor nem botar pro YouTube, mas... Click on She's Original to Selected, then click Begin Session to Start the Show. Original? Vamos começar a sessão, se tiver pornografia eu vou tirar, hein? Oh, hello. Is this your first time? Gastei pontos pra ter esse jogo. Snap. Spray. Que porra é essa? Mas é isso que não vai acontecer? Eu não tenho que mirar, não tenho que fazer nada? Eu tenho que acompanhar o da tela? Ah não, aqui é esquerda, lá é direita, aqui é esquerda, direita, esquerda, direita. Ah, tá. E? Ah, eu não sabia que era daquele jeito. Olá, é sua primeira vez? Olá, é sua primeira vez? Lê a historinha. Pois é. Não, é sua primeira vez? Não, é gente. Não, é. Olha, olha... Pbeneza, agora é aynen, não tem permixão. Chufe, chufe Que merda Ah, eu fui bem Não, eu fui bem, gente Ó, bem-vindo a Scheisse Eritar Coleção Um local seguro para você curtir Catálogo e embrasse a linha de Scheisse Vamos lá Inventado pela família Scheisse durante a Lent Trip Uma viagem pelo Atlântico Oceano Atlântico em 1744 X Original a sensação De Bêbado através das idades É isso? Bebendo através das idades Cara, essa história Eu não sei É muito grande a história Em inglês não é bom Dá para mudar para português Amém Aqui é o Sparking Bubbles O que que é isso? Ah, isso é quem fez. Isso parece... Aquele só da limonada. Eu não achei mudar o idioma, não. Dá pra mudar? Você mudou? Oh, som, gráfico e save. Onde que muda o idioma? Não perguntou nada. O teu em português? Sim ou não? O teu em português? O teu é em português. Se o teu é em português, eu desinstalo e instalo de novo rápido. Sim ou não? Sim ou não? Porque normalmente a língua você muda dentro dele, não é assim? Todos temos para estar... Only... Only... Cans... propriedades tá bom tá bom do lado errado não parece Sprite igualzinho o Sprite, gente eu acho que eu não peguei o timing de clicar eu meio que tô acertando lá as coisas mas o timing tá ruim bom, original olha tem aqui, tem que jogar mais pra nossa, mas tem será que ele muda, será que só vai mudando as latinhas mas vai fazendo a mesma coisa então, é essa a sua primeira vez? ah, tem que acertar nessa bolha? eu achei que era só apertar na tela quando faz X é errado? oh, hello oh, is this your first time? tá, eu tenho que acertar naquelas bolhas eu não sabia oh, no oh, no oh, no merda Merda! Aleluia! Nem vi que nota eu tirei A, D Tá, esse aqui é a verde Ou seja, vai ser a mesma merda Ah não, agora vai ser sacudir Aqui, foi Merda Merda Santo jogo idiota, Batman Não, tirei A, olha aqui ó D e A Foi muito bom Eu sou mestre Mas é isso a vida toda? Não muda, não muda não Tá de ser, tá liga Merda Eu confundo Cada lata tem sua própria narração Então sim, muda a dublagem e a cara da lata só Ó, nota E Ah, então esse aqui eu fui top gente, eu tirei A D, A e E Você falou que eu tirei F Aqui sabor kiwi Mas o jogo fica nessa só Quando faz shh é errado né Merda Merda Ainda tem um espreitinho Ai, 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 ninguém merece uma coisa dessa Nota D Será que vai ter gente deduzindo esse jogo? Eu posso gostar de um pouco mais caro, mas eu vou descoberto Foi... 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 Caramba, o... Que tipo de droga que uma pessoa usou pra criar um jogo desse? Que que ela tava consumindo quando ela criou um jogo desse? Suco de melão O que que ela pensou dessa tem na cabeça? É, com certeza Eu acho que todos Ainda tá de piercing Tá cheio de piercing Acho que deu, né? A gente já fez uma tela inteira Uma, duas, três, quatro, cinco, seis O troço não tem fim, ó Soda Será que existe essa bebida? Chaisi lá fora? Ó, D, A, E, D Não foi nem meia hora Cara, mas é muito repetitivo, gente É que não tá mudando Não tá ficando mais difícil Não tá ficando... Passando pra uma coisa diferente Não tá fazendo nada Ah, Sim Ah, Ah 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 Mais tare Ah 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 Mais tare Ah 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 É, só acho que eu tirei nota melhor. România, não, da România, sei lá de onde é isso. Vozes e nacionalidades, exatamente. Tropical, essa é pretinha, ela tinha pretinha, nem vi de onde é. Opa! Ai, foi. Ai, essa tem piercing também. Cheio dos piercing. Calma aí, qual que é a gamer? Ah, a gente não tem direito a ver quais as outras. Se você não chega... Ah, a gamer é essa aqui. Oh, welcome, gamer. Oh, score, headshot, nice. Headshot. Score, headshot. Oh, nice. Score, headshot. Oh, score, nice. Noob. Score, headshot. Ah, molhou o fone de ouvido. Viu, fomos até na gamer. Aliás, nem vi, a gamer era que nacionalidade. Eu não duvido que essa bebida realmente exista em algum local e eles fizeram isso para divulgar ela. DMC é a coisa dos copyrights. Salut, mon cher. Française, sei, eu sei. Não, a velocidade amplia, eu não sei qual é a lógica dele ampliar e diminuir a velocidade. Se é por que eu faço alguma coisa ou se ele naturalmente sobe e desce a velocidade a si mesmo. Se engasgou todo. Tá, vamos pegar a última para fechar. Aí eu vou poder dizer que a gente fechou meia hora. O que? O Canadá? Foi isso? Really? Me? Are you sure? Ah, tá. Entendi. Para incentivar você a errar. Ah, o fone de ouvido fofinho. Não, isso nem é fone de ouvido. Isso é aquecedor de orelha. Tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. A gente fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. A gente fez onze e tem dezoito. Eu desconfio que você foi até zerar o jogo. E o que acontece quando zera o jogo? Só desconfio. Eu pensei que se a gente ficava deixando passar pra lá e pra cá muitas vezes que ele acelerava. O que que é isso? Framboesa, nem vi. Que zizitíssimo! Blueberry tart, doze, treze, quatorze. Além dessas faces que viu, tem mais umas quatro ou cinco latas bônus que dão um final medonho. Mas o que que bota no final? O que que é o final medonho? Essa aí é um BDSM. Ai, merda. Hit! Tocando pra quem tá vendo o live pela Twitch. É estragar a surpresa não, eu nunca vou chegar lá, gente. Olha, minha média não foi ruim não. Tem algumas notas C. Tem até uma A que eu não sei porque que ele tirou A, porque eu não fui tão bem assim. Tem tiramisu, tem não sei o que. Ó, vou mudar de jogo, tá bom. A gente foi coisa... Olha só. É muita coisa. Ele é muito repetitivo e vai enjoando. Ele não muda, é... Sabe, não fica mais difícil. Curiosidade chegar ao fim. Mas você chegou no fim. Claro, tem muita coisa pra chegar no fim. Aí é mais uns 40 minutos pra chegar no fim. 45 minutos a mais. É muita coisa. É muito longo. Eu vou botar outra coisa. Ah, tá. Fique na... Achei que você ficou. Bom, então nesse jogo Only Can's Thirsty Date. Ou seja, Date, eu não sei. É o encontro da sede, né? Only Can's. Only... Só quem pode. Uma coisa mais ou menos assim. Chás. Então, nesse jogo a gente fica por aqui. Mas a gente continua a live. E até a próxima.